Cerca de 90% das obras de pavimentação da Rua Chipre no bairro Progresso estão concluídas. A previsão é terminar a colocação das lajotas nos 595 metros da via e os meio-fios em no máximo 30 dias. Paralelamente à Rua Chipre, a Secretaria de Obras está pavimentando 106 metros de extensão da Rua São Domingos. O vereador Alexandre Caminha foi conferir o trabalho e destacou os investimentos para viabilizar a pavimentação das vias. Acho que o primeiro ponto a ressaltar é a agilidade na obra. Foram seis meses de obra, a obra está praticamente finalizada e aí todos ganham. O investimento que foi um convênio junto com o governo federal, o município arcou 40% dessa obra, não foi um convênio de baixo valor, mas a obra está aí executada durante um período de apenas seis meses. Uma reivindicação muito antiga, inclusive por várias vezes discutida enquanto vereador o prefeito Napoleão e aí é mais uma obra que a Prefeitura de Manal está entregando à comunidade. Em visita à Rua Bruno Schreiber, também no bairro Progresso, o vereador Caminha concluiu que a obra de pavimentação está bem adiantada. É uma das ruas principais aqui da região, é reivindicada há muito tempo que fosse finalizada essa obra e mais uma vez em seis meses ela praticamente tem a metade da obra já concluída. Também é um acordo, na verdade um convênio firmado com o governo federal e 43% o município bancou dessa obra. Na sua grande maioria o município arca com 10, 20%, mas 43% o município arcou e está entregando a obra e estará entregando a obra o mais breve possível. Para o intendente do Grande Garcia Maurício Gol, a Rua Bruno Schreiber é considerada um corredor de serviço. A pavimentação, além de beneficiar os moradores, vai ajudar também no desenvolvimento do comércio e o turismo local. A comunidade aguardava essa obra há 10, 15, 20 anos, então agora está sendo contemplado. Desde o excesso de poeira que tinha, aqui estamos aqui na Bruno Schreiber, que é um corredor onde as pessoas vêm procurar o Spitzkopf, que aqui dá o acesso justamente com relação à busca por um turismo, buscando o Spitzkopf. Então é um acesso importante para a comunidade também pela Bruno Schreiber. E as pessoas que, principalmente as donas de casa, as pessoas que tem essa, quando lava sua roupa, quando limpa sua casa, hoje vai ter um pouquinho com essa melhoria importante que a comunidade aguardava há muito tempo.